Fala aí galera, olá a todos, foi o Certo Games, dando mais vídeo para vocês Hoje com o nosso vídeo final, aí do episódio de plantações E vamos estar falando algumas dúvidas que vocês podem ter Ou você, de repente, tem alguma curiosidade Então, vamos estar explicando hoje isso para vocês Pergunta número 1 Eu já aprendi tudo sobre as plantas, eu ainda preciso fazer o Premier Gardener Então, com o Gardener Hatch você consegue ver os fertilizantes de cada coisa Como que é o estágio de cada planta, você já consegue aprender O Premier Gardener, ele consegue já te mostrar no chão os nutrientes Então, para você ter uma noção de como que está, de nutrientes, se realmente tem, se não tem Porque você pode perceber, que tem os pontinhos verde, os pontinhos rosa e o amarelo Então, você consegue ver, vamos dizer que o que você precisa é do ponto azul Aí você pega uma terra que só tem o amarelo Você está percebendo que ela precisa do azul Entendeu? Então, você vai conseguir enxergar com esse Com o normal, você não consegue enxergar esses nutrientes Então, a diferença de um para o outro é você ver os nutrientes no solo Tudo bem? Padrão do jogo sem usar mod Coletar um cogumelo ou cavar um cogumelo? No coletar um cogumelo, gente, você literalmente vai ter um cogumelo vermelho depois de um certo tempo No cavar, você vai achar que é bom porque você ganha dois cogumelos Mas acabou a plantação Esse cogumelo não volta mais a nascer no seu mapa Então, nunca cavar A não ser que você tenha o mod Edge Show Que o Edge Show configura para sair uma muda de cogumelo Mas se você não tem o mod Edge Show ativo, nunca cave Senão, ó, já era Você não consegue mais coletar o cogumelo do seu mapa Portinhas clássicas Elas ainda estão disponíveis? Elas ainda fazem parte do código do jogo, tá, gente? Porém, como é um negócio para o... É tipo uma herança do jogo A Clay, ela deixa inabilitada aqui no nosso menu de craft Só que com mods você pode estar reconstruindo Até porque se a Clay excluir essas hortinhas Alguns mapas antigos ainda tem essas hortas Inclusive, no mapa da megabase tem essa horta Que ainda era do tempo que existia essas hortas Então, se a Clay desativa Eu não sei como funcionaria Mas eu acho que ela simplesmente Ou ela pararia de... Ela sumiria tudo Que tem lá no meu mundo iria sumir Dessas hortas Ou quando eu chegasse aqui com uma semente, por exemplo Ela talvez não iria aparecer esse plantar Porque seria como se ela fosse uma decoração de enfeite Já não seria mais um item funcional Mas ele ainda está no código do jogo Tanto que o próprio mod Tio Maniates mostra isso aqui Quando você vem aqui, por exemplo Em construção Você vai ver que tem a fazenda básica A fazenda aperfeiçoada Então você percebe que tem todos Então, ele não foi excluído do jogo Ele está desabilitado E lembrando que essas hortas Continuam sendo do single player normal Não tem essas hortas mais avançadas Vegetais gigantes no single player Então, por isso que não é uma horta Que foi totalmente excluída De uma hora para outra Se eu cair um cogumelo Teoricamente, eu não posso plantar um cogumelo Eu posso plantar um esporo no chão? Não, você não pode Então, toma muito cuidado Na hora que você excluir seu cogumelo com a pá Uma vez que você excluiu o mesmo Não tem mais recuperação Detrito é uma erva daninha oficial ou não? Ele é mais ou menos uma erva daninha Você percebe que aqui Eu tenho o tomate Que o joys around Quando eu venho aqui E recolho esse detrito Sumiu Ele não é uma erva daninha Que nasce sem nada Ele geralmente começa a aparecer Quando a sua horta vai ficando abandonada Mas ele é uma erva daninha Que você não planta ele através da semente Essa é a diferença dele Você lembra que eu falei das ervas daninhas Que elas podem nascer através da semente? Esse detrito, ele simplesmente aparece aqui Se a sua terra ficar muito abandonada E ele é classificado pela planta Como um problema para ela Então, ele vai causar estresse Para a sua planta também Então, apareceu um detrito Ou já tem um aqui E eu quero começar um tudo só agora Tire primeiro o detrito Porque ele passa estresse Para a sua planta O Orwellwood pode plantar Tudo o que ele vem quiser no chão Ele pode plantar uma semente dessa aqui Em qualquer lugar que seja Porém, ele não é um deus Então, essas coisas aqui Que nós explicamos no último vídeo Ele não tem essa habilidade De conseguir plantar qualquer uma delas Nem mesmo ele Que deveria ser Sei lá Uma vantagem, teoricamente, dele Ele não tem essa habilidade Tudo bem Então, infelizmente O seu Orwellwood Não vai conseguir fazer isso Tudo bem A minha árvore de figo Ela pode ser igual Essa árvore daqui, por exemplo Que tem vários Vários bulbos Não, na verdade, gente Quando você vem aqui É que você não percebe Olha só Eu tenho aqui a nossa árvore Tudo bem Ó Ela é um pouquinho diferente dessa Certo? Ó Você consegue Ver se você consegue chegar aqui Um pouquinho Como que é o desenho dessa A outra minha Ela está indo um pouco mais para o alto Perceberam isso? E é mais fininha Essa daqui é menor E mais grossa Então, essas daqui Elas conseguem ter mais frutos de figo Tudo bem? Então, não é que está sendo facilitado Cada uma dela dá até 4 figos Ao invés da nossa Que ela dá 3 Então, por isso que você vai lá achando que Nossa, por que essa árvore está dando 12 figos? Mas, na verdade, são 3 árvores Onde cada uma delas está dando 4 figos E sem contar, obviamente, que elas têm um ninho de aranha Segurando essa árvore Então, você não consegue fazer isso aqui E já uma dica Eu posso espalhar um ninho de aranha aqui? Não Nunca vai acontecer assim do nada Opa, minha árvore deu um ninho de aranha Isso não acontece nessas aranhas aquáticas Se essa árvore de cogumelo ficar totalmente abandonada Essa azul Ela pode virar essa árvore aqui? Não Isso já é automaticamente gerado no seu jogo, tá gente? Não é um negócio que, passando um tempo Vai começar a gerar teia de aranha O jogo já automaticamente cria todas essas árvores que têm aranhas Então, você não vai conseguir fazer com que essa árvore de uma hora para outra cria aranha E assim como a outra, você também não pode plantar Essa árvore daqui, ela spawna aranha aqui em cima? Não, gente Porque aquilo ali é um efeito da caverna Quando a aranha desce Então, na hora que eu vou plantar aqui, por exemplo Vocês vão ver, ó Vamos plantando Caiu aqui as teias, a madeira e só Porque, olha só Aqui é o nosso jogo Não tem um teto Tipo como se fosse a estrutura da caverna Então, não existe uma aranha cair descendo daqui de cima Então, se ela spawnasse aqui em cima Não seria possível que uma aranha descesse aqui embaixo Tudo bem? Estou aqui no outono Eu quero plantar uma plantação Que não é do outono, obviamente Ou de qualquer outra situação Na situação que ela não gosta E eu vou fazer tudo bonitinho Eu venho aqui, ó, por exemplo Eu rego ela Bonitinha, né? Ó, tudo certo Canto a música dela Isso aqui é o Aspartos Que eu estou plantando, tá, gente? Venho aqui Com o fertilizante da mesma Que seria Dois pontos de composto Vou até ficar mais Fiz tudo bonitinho Ela vai crescer gigante Não Por mais que você faça todo o processo De Deu o nutriente que ela precisa Bonitinho Não, gente Ela não consegue Crescer gigante Fora dessa ação Ela cresce Ela cresce Só que ela cresce estressada Então A partir do momento Que ela pega Um ponto de estresse Você vai ver que A cada season dela Ela vai ganhar Um ponto de estresse Ela passou Vamos aqui, ó Ela veio desse pra esse Um ponto Mais esse Talvez dois Dois pontos Três Quatro Cinco Seis Sete Entendeu? Então ela vai estar muito estressada A sua planta não fica gigante Se ela estiver fora da estação correta Que a mesma tem a produção Então não adianta tentar, gente Ela não fica gigante Ela vai dar Ela vai crescer No nível normal, né? Que é esse daqui, ó Ela vai crescer como o grow Mas nunca como O formato gigante Tudo bem? Então prestem atenção nisso Não adianta Você ficar inventando Talvez Porque vai ser um despediço A não ser que você tenha Muitas sementes sobrando Ah, eu tenho tantas sementes de aspagos Que eu quero plantar Porque eu quero comer Uma sopa de aspagos aqui E acabou a história Beleza Mas se você quiser Que ele fique gigante Ele não vai ficar Você pode atacar fertilizante E é o mesmo Serve para a combinação O aspago Vamos fazer uma suposição Ele faz uma combinação Aqui no outono Com a batata Por exemplo Se eu plantar batata Ela vai dar o nutriente Para o aspago Não adianta E isso vai influenciar Até na batata Por exemplo Vamos dizer A batata precisa do nutriente Do aspago Ele está estressado Ele não vai dar A devolutiva Prevista para a batata Então não vai dar certo Então não adianta Você tentar fazer plantação Fora de estação Nesse formato de horta Comecei a plantação Numa estação Já adiantei no outono Igual está sendo aqui Do aspagos E virou para o inverno Essa planta Pode ficar gigante Sim Ela pode Beleza Uma vez que virou Para a estação dela Gente Já era Entendeu E se caso Ela virou atrasada E ela já está com um ponto de estresse Até um ponto de estresse Ela fica gigante O que você não pode deixar É que ela chegue a dois pontos de estresse Uma vez que ela chegou a dois pontos Acabou Tudo bem O passarinho Gente Ele vai me dar Uma plantação Diferente Assim Na questão de semente Ah Se eu der para o canário Ele dá duas Se eu der para o passarinho azul Ele dá uma Se eu der para o Para o covo Ele não dá nada Ou uma Não gente Qualquer passarinho Gente Ele vai dar a mesma quantidade Não tem diferença Então Ai Eu gosto muito do canário O canário É da hora Ele vai dar duas Três Não Não vai mudar Em nada Literalmente É a mesma quantidade Para qualquer passarinho Que seja Incluindo Os dois novos pássaros Que você pega Fazendo aquele puzzle Lá do No externo Então Não adianta Literalmente Qualquer passarinho Não vai mudar Em nada O assunto Da sua plantação Em questão de sementes Existe Alguma possibilidade Da Luripante Crescer No inverno Não Não tem Ela não cresce Existe Algum fertilizante De árvore Aqui no seu jogo Na verdade Existe sim Que atualmente É a 3J Quando você pega 3J e passa Na sua árvore Ela vai automaticamente Para o próximo estágio Quando a árvore Fica seca Já era o fim dela Não gente Todas as árvores Aqui no jogo Ela tem um cooldown Que ela fica Velha Realmente E quando acabar Esse cooldown Ele volta Para o estágio Menor dela Vocês podem perceber Isso quando está Com o fertilizante Percebendo Ela volta Para o primeiro estágio A gente vai aplicando Ela cresce Cresce mais um pouco Seca de novo E vai virando um ciclo Entenderam isso? Então ela sempre Vai voltar Ao estágio Inicial Tudo bem gente? Árvore de graveto Ou muda de graveto Eu prefiro A muda de graveto Se eu fizer a configuração Gente Eu prefiro A muda Porque você encontra Com mais facilidade Porque principalmente No começo do jogo Essa árvore aqui Ela está Ou na versão pequena Ou você acha Algumas que já estão secas Não tem nada no chão Então você precisa De muito graveto No início do jogo Então Tenta balancear Mas o ideal Que eu gosto De qualquer mundo meu É que tem os dois Grama ou grass Gecko O gecko Eu prefiro Gramas Reunidas Não Uma espalda Para cada lado Uma do lado Do outro Você tem que cavar Essas coisas Assim como Até para um graveto Aqui Ou Você fazer um farm Fazer um secado Plantar um monte de grama E ir coletando Até que saiam Os geckos Tudo bem? Então Vai ser mais Vai compensar Um pouco mais Tudo bem? Para as berries Tanto faz Gente Eu prefiro Como eu falei O modelo Eu gosto Que venha Essa Para que lá Nas cavernas Tenham Essa daqui E eu pegue E tenha um monte de cabo Porque lembrando Que é obrigatório Você ter essa daqui Gente Caso você queira Para fazer Esse chapéu De abusto As outras moitas Não são permitidas Para fazer Esse chapéu Aqui Tudo bem? Então Tomem cuidado Com isso Tudo bem? Se eu cortar Todas essas árvores Aqui Elas podem sumir E nunca mais nascer Então Essa daqui Ela tem um auto Regenerate Desde que você Mantenha A regeneração De floresta Do seu mundo Essa daqui Ela também Pode se regenerar Essas quatro Tudo bem? Então Essa daqui Não tem regeneração Tudo bem? Basicamente Banana Ela é resetada Se você queimou O pé Quando você resetar As suas ruínas Ela volta também O pé de banana Então Tem coisas que podem Regenerar Cactus Essas coisas Não tem regeneração Tudo bem? Então Tomem bastante cuidado Com isso Cogumelo Eu já explico aqui Também não Nem o Reed Não tem Mandrake Você só consegue Mais Derrotando o Klaus Que tem uma chance De vir na bolsa dele Então Basicamente A maioria das coisas Aqui Tem uma boa parte De restauração E outras não Eu posso transformar Uma árvore dessa De cogumelo Naquela Gente? Não Tudo bem? Então E essa daqui Que é mais parecida? Também Não Talvez Seria uma boa Eles terem aplicado Isso no Halloween Antes desse ano Porém Não aconteceu Então Você não consegue Transformar Essa árvore de cogumelo Na outra Seria bem legal Mas Infelizmente Não tem essa moleza E para fechar O nosso tópico A Wicked Bottle Ainda pode fazer crescer As coisas Do jeito que era Então Quando você Ler aqui É o seguinte Só Berry Consegue ler Você vem aqui Normal Ela não consegue mais Fazer crescer Moita de graveto E drama Para você Para você fazer isso Você precisava Do antigo livro Dela Que é um pouco Mais Interessante Só que você Não consegue mais Fazer ele A não ser Com o mod Só que Assim como As votas Antiga Ele ainda Está no código Do jogo Ele não foi Desabilitado Então Quem tem O seu servidor Ah Sei lá Na época Você era um Meio E fez uns 40 livros Seus 40 livros Estão lá E eles funcionam Quando eu ler Aqui ó Por exemplo Vamos coletar Novamente Aqui ó Coletamos Ele vai ler E vai fazer Crescer Tudo Ó Até a árvore Tudo Ele é o Mais avançado Literalmente É o melhor livro Que ela tinha Infelizmente Ele não Existe mais Tá gente Infelizmente Ele tem poder De fazer Crescer Por exemplo As hortas Ó Tem Entenderam Por isso Por isso Que ele não Pode Ele não Ele parou De ser usado Dessa forma Então É um Se vocês olharem Bem né É muito mais fácil Roubado Dessa forma Você vê que Rapidinho O negócio Funcionou E ele tem O poder De fazer gigante Gente Então vamos Olhar aqui Para vocês Como funciona Ó Ó Não Eles não Ficam gigantes Porque Como você Fez ela Crescer Muito rapidamente Tudo bem Elas não Receberam Os nutrientes Os nutrientes Que eram necessários Durante As suas formações Então Tomei novamente Cuidado com isso Porque Se você Ainda tiver Esse livro Pensando Opa Vou cortar um atalho Para fazer com que Ela fique gigante Você não Você não Você não vai conseguir Sucesso Nisso E para finalizar Gente O novo livro Dela Consegue Fazer Isso Beleza Consegue Também Então Só que Aquilo que Eu falei É um processo Mais chato Porque Elas vão Ganhar Estresse Porque Elas vão Pular As fases Do nutriente Só que Aquilo Ele não Consegue Fazer Prescer Grama Graveto Árvores Ridges Essas coisas Ele não Faz crescer De jeito Nenhum É mais ou menos Isso Consegui explicar Tudo o que Pensava Para você Tem mais Alguma dúvida Se tiver Muitas dúvidas Eu posso Fazer um vídeo Explicando A mais Bônus Para vocês Mas se Vocês Não tiveram Alguma dúvida Ou for Poucas dúvidas Eu vou estar Respondendo Aqui nos comentários Do vídeo Mesmo O que Você Tiver De dúvida Mas espero Que tenham Esclarecido Tudo sobre Implantações Para vocês Durante Esses 11 episódios Gente Espero que vocês Estão realmente Gostando Da série Se gostaram Deixem aí Seu like Para fortalecer Escrevam Não se ajuda Muito Comente Que fecharam E até Uma próxima Série Para vocês Em breve Espero Que Mais Vezes Posso Acontecer Isso Depende Do feedback De vocês Se vocês Gostaram Da série Porque tem Muitos temas Que dá De serem Abordados Só Com Matemática Igual Eu fiz Na série De quantas Forças Então Até a próxima Falou Tchau Tchau Valeu Galera